Olá, criançada! Tudo bem com vocês? E para dar sequência ao nosso projeto folclore, essa semana iremos falar sobre o Saci Pererê. O folclore brasileiro é repleto de personagens curiosos que fazem parte da cultura de diversas regiões do país. O Saci, também conhecido como Saci Pererê, com certeza está entre os personagens mais famosos. O Saci Pererê teve influência nacional através da obra do Monteiro Lobato, que é o pai da literatura infantil do Brasil. O Saci é muito brincalhão e agitado, por isso está sempre realizando travessuras por onde passa. Mas calma! Quando os amiguinhos da floresta estão em perigo, o Saci é o primeiro a ajudar. Por isso, todos da floresta adoram o Saci Pererê. E para dar sequência, nós vamos, ó, receber uma máscara do Saci. Vocês, aluninhos, vão pintar a máscara e com a ajuda da mamãe, o responsável, vão recortar. A tia colou a máscara num papel durinho. Como eu não tinha os elastiquinhos, a tia colou esse palitinho e ficou assim, ó. Esse foi o meu Saci. Olha que bonita a nossa máscara. Está vendo? E, ó, espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e um grande abraço. Até a próxima atividade. Tchau, galerinha! E para deixar essa atividade registrada, espero que vocês mandem uma foto com as crianças com a máscara do Saci Pererê, porque no final do projeto, vamos fazer um vídeo com todas as atividades. Não fique de fora! Tchau, galerinha!